Fala galera, você é cá, Caio no Kik Rodrigues, é meu nome, obrigado por mais um vídeo com vocês, mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo de LOL para celular E galera, Mobile Legends Bang Bang, galera eu não tô gravando de madrugada, eu tô gravando, é 9h48 por causa que amanhã eu vou trabalhar, né, não dá pra gravar vídeo pra vocês Eu queria dar um recado que amanhã durante o dia, não, infelizmente não terá vídeos de free fire pra vocês, tá Ele vai pelo topo, eu vou pela... não, ele vai pelo boot, eu vou pelo top lane, né Bom, não vai ter vídeo free fire pra vocês de menos momentos ou partida, por causa que eu fiz umas partidas bem legais, eu tava pensando em postar Mas não vai ter por causa que eu vou trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, então não terá tempo de eu postar os vídeos e muito menos editar, né E ai, galera, calma, por que tu não edita agora? Porque eu tenho que dormir, vou gravar isso aqui pra vocês e dormir por causa que amanhã, né, a pegada é cedo Eu vou deixar na descrição pra vocês se tudo ocorrer bem ou nos comentários o link do meu facebook, tá, galera? Se você quiser, vai lá e me adiciona no facebook pra gente bater um papo, tá bom? Tomara que a gente ganhe, mano Claro que a gente vai ganhar, mano, eu tô no time, pô Deixa eu aumentar o volume Já tá no volume máximo É que eu botei o volume do jogo bem baixinho pra vocês poderem escutar essa minha voz linda Vai, né, essa que é linda Nossa, tem gente que tá em 0% ainda, não carregou nada Eu gosto dessa mulherzinha, mano, quando eu virava eu gostava muito dela Não vou falar muito, tá, vou me concentrar aqui no jogo Eu vou me aqui, beleza Ah, tá, 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 tá Deixa eu botar uma corregadora aqui, ó, perdão Deixa eu achar um buraco do corregador, mano Ela vai se lascar bastante, ela vem pra cá Calma, fica na boca Fui eu que matei ou foi ela? Fui eu Por algum motivo não apareceu aqui no time Your team destroyed a turret An ally has been slain Killing spree Mega kill Tô lá no meu fundo, ó Que bruxinha do capeta Tá nível 5, hein, da puta Ah, eles também tem um bagulho Tá, tô nível 4, mano Tem que precisar matar o meu Ó, coitado, mano O moleque não saiu dali ainda A gente é do time vermelho, mano Eu não gosto muito de jogar no time vermelho Porque eu sou gramista, né, velho Deixa eu matar esse cara aqui, perdão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Monster kill Double kill An ally has been slain Legendary Essa mulher fica teleportando, mano Ele é muito chato Vai ficar 0 barra 50, mano Uma hora Lula out Meu adversário todinho Morri Não tô jogando nada essa, hein Calma, vou ter que começar a jogar Eu tô no pique do Do free fire ainda, calma De tentar ir mais Mais safe E eu tô tomando meu cu, calma Tô nível 6 Tô nível 6, tem galera Do nosso time Level 10 já, mano Tá Tem que ficar level Mais alto, calma E aí Fica Tô foi destruído Tô upando um pouquinho, tá galera? Só isso Sinto que eu tô fraco É, silêncio forte, mano, calma Esse moleque tá me tirando, né? Esse moleque não dá dano nenhum O tirador é foda Tem um que tá parado, coitado da internet, eu não tô ajudando Galera, se eu, por acaso, passar de 15 minutos Eu não sei o que eu vou fazer, mano Porque eu não, tipo, não tem como eu cortar o vídeo Tá ligado agora porque... Realmente eu consigo dormir, tá? Eu não tô conseguindo lidar contra 3, mano Sério Olha, vai que mal no clima Que saco Droga, eles tão vindo muito junto, mano É que não vem só um mundo Tira a turret Tira a turret An enemy has been slain Legendary Legendary Your team destroyed a turret. You 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 destroyed a turret. Obrigado.